Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar pra ti sobre os famosos ossinhos de couro e também sobre os palitinhos de couro. Há muita polêmica na internet, em documentários, dizendo Isso aqui é extremamente prejudicial para os nossos cães. Outra linha ainda diz De vez em quando não tem problema você dar um ossinho de couro, um palitinho de couro. Mas afinal, o ossinho de couro e o palitinho de couro é tão prejudicial assim? Ele realmente pode ocasionar um dano grave ao teu cão? Pode comprometer a saúde e principalmente a vida dele? Será que não é muito exagero? Mas mal mesmo? É perigoso? Nesse vídeo tu vai descobrir a resposta pra essa tua dúvida. Ele é muito barato e fácil de encontrar. Aonde você vai, você pode encontrar facilmente um ossinho de couro e um palitinho de couro. É por isso que muitas pessoas compram. E aparentemente, ele parece tão inofensivo, não é verdade? Você olha um ossinho todo branco, parece que é mil maravilhas pro cão. Nesse vídeo eu vou te dizer também do que ele é feito, quais os processos que ele passa, quais substâncias estão aqui, o cuidado que você deve ter ao dar pro teu cão esse tipo de petisco. Então já deixa o teu like pra fortalecer a família e a gente poder trazer cada vez mais vídeos importantes pra você. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro. É importante ele saber e essas informações que eu vou trazer. Te inscreve no canal, pede pra família, pros amigos se inscrever, junto a gente é mais forte. E eu também vou poder trazer muito mais vídeos pra você. Aproveita e olha a nossa playlist de todos os petiscos que a gente já comprou, já analisou e já deu pros cães. Eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar a escolher um petisco top pro teu cão. Então vamos começar a falar sobre os polêmicos ossinhos e palitinhos de couro. Há relatos, inclusive, de muitos cães que comeram esse tipo de petisco e foram parar no centro cirúrgico. Alguns até chegaram a entrar em óbito. O primeiro ponto que eu quero destacar é... Esse ossinho e esse palitinho realmente parece duro. E ele é. Ele até se quebra com uma certa facilidade, como você pode ver aqui, mas ele tem uma consistência firme o palitinho. O ossinho é extremamente duro. Ou eu sou muito fraco ou ele é muito duro e forte. Mas ele tem uma consistência dura. E muita gente pensa... Eu vou dar pro meu cachorro, porque assim ele vai mastigar, exercitar a mandíbula. Quem sabe até ajudar a não formar tanto tártaro. É verdade ou é mentira isso? Isso não é verdade. Por que, família? Porque depois que o cão come esse petisco, ele começa a molhar com a saliva, ele fica extremamente mole. Olha o que eu fiz quando eu deixei ele na água, olha. Então, ele fica com a saliva. muito mole e o cão não tem o benefício da mastigação. E quando ele fica mole, pode acontecer uma coisa muito importante e muito grave. O teu cão corre o perigo de se engasgar, entrar em asfixia em função do petisco. E isso é muito comum. Se tu colocar na internet ossinho petisco, ossinho de couro petisco, tu vai ver ali muitos relatos de cães que foram asfixiados pelos ossinhos de couro. Ele também pode se engasgar, ter obstrução intestinal e até obstrução do sistema digestivo. Então essa parada aqui é sim muito perigosa. Resumindo, ele não traz nenhum benefício dentário pro teu cão. E ainda pode causar tudo isso que eu acabei de te falar. O segundo ponto é, ele não traz benefícios nutricionais pro teu cão. Ele não é feito de carne, ele não é feito de nenhum subproduto de carne, ele vem da indústria do couro, que é uma matéria prima não comestível e eles usam a parte interna do couro. Só que pra ele chegar nessa aparência sólida, bonita, ele passa por muitos processos. E agora te prepara pra te ver os processos que acontecem com o ossinho, com o palitinho de couro, pra ele chegar a ficar bonitinho assim e você querer comprar. Eles colocam sulfito de sódio aqui, retirar o pelo e a gordura. Sim, o couro é cheio de pelo, lembra? E esse sulfito de sódio é tóxico. Então meus amigos, aqui nós podemos ainda ter resquício do sulfito de sódio. Será que vale a pena dar pro teu cão isso? Depois ele ainda é lavado em água oxigenada. Alvejante, pra ele ficar branco e sem cheiro. Porque o couro é muito fedorento, família. Então é necessário muitos aditivos químicos pra ele ficar bonitinho e sem cheiro. Pronto, falei! Depois disso tudo eles tingem com corante e usam dióxido de titânio pra ele ficar com essa aparência esbranquiçada. E isso é ruim pros rins, pro fígado do teu cão. Sem falar que eles ainda vão usar cola. Como é que tu acha que esse osso que tu vê aqui tá todo enrolado, porque ele é um couro, chegou a ficar unido desse jeito? Porque aqui tem uma cola. Isso quando o cão está mordendo, ela se desfaz. Essa cola pode ajudar o petisco a ficar preso na garganta. Ou seja, parecia tão inofensivo, mas de inofensivo ele não tem nada. Outra coisa que a gente não vai esquecer de falar é, isso aqui dura mais que margarina. Quanto tempo dura um ossinho de couro? É uma eternidade. Ele não estraga nunca. Como que tu acha que um couro não apodrece, família? Como que tu acha que ele não tem nenhum cheiro, ele fica há anos e anos e anos. Ou seja, ele tem uma longa validade. Porque ele está recheado de conservantes artificiais. E eu acredito até em alta dose. Algumas pesquisas apontaram até que foi encontrado em alguns ossinhos de couro chumbo, arsênico. É complicado. Mas se depois de tudo isso que eu te falei, você ainda para resolver dar ossinhos ou palitinhos de couro pro teu cão, fique atento a essas dicas. A primeira dica é, se tu der o ossinho de couro, fica supervisionando o teu cão. Nunca sai. Por quê? Lembra que eu te falei que ele pode asfixiar o cão, pode ficar preso na garganta. Então é importante que você fique cuidando pra se caso aconteça algo, você prestar o pronto-socorro e encaminhá-lo ao veterinário. Segundo ponto, se tu dá comumentemente o ossinho de couro, supervisiona as fezes dele. Se você encontrar pedaços inteiros dele, fica atento, porque não é um bom indício. Se ele também vomita e vomita algum pedaço do osso do couro, você também tem que ficar mais atento ainda. Eu sugeriria você procurar um veterinário, mas até lá, suspender o uso do ossinho de couro. E a terceira dica e muito importante pra evitar todas essas consequências negativas, ou pelo menos parte delas é, quando ele ficar mole, família, você já retira do cão pra não ter esses problemas que eu te falei. Eu nunca dei pro meu cão ossinho de couro nem palitinho de couro, mas eu conheço muita gente que compra achando que é uma maravilha. Por isso que esse vídeo é importante você compartilhar pra todo mundo que tem cachorro, para alertá-lo sobre os ossinhos de couro. Já deixa o teu like pra fortalecer e a gente poder fazer cada vez mais vídeo. E te inscreve no canal, tu não vai querer perder nenhum vídeo sobre ração, petisco, adestramento que tá chegando no canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.